Olha os cria na cena de novo, sempre trajado, resposta no morro, na correria saiu do sufoco, sempre focado no queijo Salve, salve família do Pé na Voz, estamos aqui hoje pra mais um react no canal, tá ligado família? E vai ter lançamento, tá ligado família? Mais tarde tem lançamento esse trabalhozinho que apareceu na frente às 18 horas, está disponível aí no YouTube pra vocês neste mesmo canal, tá ligado? Então já vai conferir, tá ligado? Quando sair família, já ativa o lembrete aí na cena de novo, tá ligado? Hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma batalha da FMS, tá ligado? No canal da Urban, aqui ó, no canal da Urban Roosters Brasil, tá ligado? Vou até me inscrever aqui, isso, ativar as notificações, que esse é o profissionalismo do freestyle, tá ligado? E aí família, essa batalha que eu vou estar reagindo é da segunda fase, classificatória Salvador, tá ligado? Vinicius Enes e Vestes Ezek, dois monstros aí, numa batalha de disputas que é um nível cabuloso, tá ligado? Bom que vocês que não conhecem como funciona a FMS vão conhecer agora, tá ligado família? Se quiser fortalecer esse canal, o pix do canal tá aí ó, parrequens39, arroba gbm.com Qualquer valor é bem-vindo desde que seja e venha do coração Sem mais delongas, bora pra esse react? 3, 2, 1, play! Agora os níveis serão testados, porque o primeiro round vai começar com hard mode, segundo round é o kickback Mas peraí, 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 como é que funciona esse negócio de hard mode rapaz? Hard mode, basicamente... Tá explicando ó Olha E olha pra você ver o nível de dificuldade, tá ligado? As palavras vão passar a cada 5 segundos, eles tem que colocar a palavra no meio do freestyle que eles estão fazendo Muito da hora e muito foda, tá ligado? Então é isso aí, segundo round, depois o kickback E a gente vai explicando o terceiro, aquele sangue no bate-volta Então MCs, se preparem, tirem o parolinho, por favor Eu começo Ezequiel já puxou aí, a responsa no peito Ezequiel já puxou aí, a responsa no peito Ezequiel já puxou aí, a responsa no peito Ezequiel já puxou aí Então obrigado aí Geral que tá na chuva aí, parabéns pra vocês aí que tão se esforçando Gratificante, eu queria tá aí rimando na chuva com vocês, tá ligado não? Mas aí vai queimar o equipamento Mas muito obrigado a Geral que tá dando essa atenção, vocês são fodas É sim Energia pra linda, energia pra linda, família Energia pra linda Chama, chama Linda DJ Duda soltando o vídeo pra nós aí naquele dia Ok, ok E aí Duda, tudo no seu nome Vem com aquela mão pra cima, família Vem com aquela mão pra cima, que o bagulho vai... Geral, geral Geral E celebramos em 3, 2, 1 Debool Eu já tô pronto pro confronto, a tua rima é burra Você falou pra caralho, mas tomou uma surra Aí, é muito fácil aqui, se arruma a treta Manda um salve pra NASA, que eu sou de outro planeta Aí, você não entende, contra mim você apanha Por isso daqui a pouco tem viagem pra Espanha Até porque minha mente aqui não trava Mas rap não é viagem, que viagem eu faço só com minhas palavras Ok Então no bem que não vai ter caô Não passa nem wi-fi, cê trouxe teu roteador Ai Vixe 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 Tô na sessão Teu nível é subterrâneo Então tá no forão Yeah Sinceramente, sou vençado Esse MC tá mofo Porque ele é fofado Eu sou diferenciado Porque eu sou exec Eu tô fofando Que eu sou Power Ranger Black Yeah Que round foda, mano Que round foda, mano Ele usou todas as palavras e fez tipo assim Caralho, mano Aproveitou muito bem Todas as entregas, mano Muito foda, muito foda Não vê o BNC Geral, geral, com a mãozinha alto Geral 3, 2, 1 Viu bom? Essa cultura do freestyle é isso que prevalece O seu batimento para e é seco e desaparece Se o seu coração parar nessa edição Já deu pra perceber quem não vai sair campeão Você é um fracasso escrito, complica Porque você chove quando é o momento de briga Eu sou a política no momento hilário Porque esse ano é Lula e pau no cu de Bolsonaro Eu tenho salvação Eu sou o propósito da determinação Até porque você é decadente E não tem como acho fazer pedido pro estrela cadente Eu vi um milho de piso Até porque te mastigo E pra mim é tudo isso Você falou que sua arma é o mate na situação Sou improvisador, não quero ter a fã na mão Isso é cultura Almejo Um príncipe escolhe o sapo que faz danjeio Porque tua rima é tabacuda No banner eu te tranco com o Nebius em gaiola Da Popozunha Você não tem rima de verdade Não merece essa banca Tu não tem qualidade Mete muita banca Por isso que se fudeu Fala muito e rima pouco Por isso que tu perdeu O ZN fez um trem muito foda Ele atacou o tempo inteiro o Ezequie Com as palavras que estavam surgindo E ele usou duas palavras Uma já tinha passado Num complemento de um verso final Que foi da gaiola Que ela tinha passado E depois ele voltou e rimou Com essa palavra Muito foda Que batalha, senhoras Faça o barulho Faça o barulho Faça o barulho Que batalha Que batalha Que batalha De verdade E aí De verdade De verdade De verdade Já fiquem pra cá Eu insisto Chega pra cá, meu mano, Ezequie Chega pra cá, meu mano, Vinicius ZN Isso é o hard mode E os nossos jurados Já estão com os votos computados Jurados, ZN E agora, tudo E esse segundo 1 a 0 do ZN Isso Agora é perguntas Tá ligado? Um vai fazer pergunta Pro outro E vai ter que responder Tá ligado? No freestyle Dois versos Dois versos Pra responder Opa Levanta a mão pra cima Aí, família Quem não levantar Vai bater com o dedo Medin no sofá Pô, Deus me livre Cê é louco Fiajão, né, Zeque? Geral com a mão pra cima Aí, porra Geral, geral E aí, Duran E aí, Zeque Você responde Deu a vontade Levanta a mão Pô, vem com nós Tá lindo demais, Salvador Vocês tão foda Como é que é? E celebramos em 3, 2, 1 Tempo Aí, Zeque Qual é a tua cor favorita? É preto, mas isso não irrita Até porque é tipo jogo Eu tô fazendo minha rima Fit do bote em black Preto com grana combina É, Zeque Qual a importância da FMS? É pra fazer rima E pra poder não ter estresse Até porque é gerando É felicidade no emblema Mas sua garganta Já é menos um problema É, Zeque Qual é a rima da Bahia? É muita rima brava E muita correria Sinceramente A Bahia é o R.A.B. Nós estamos em Salvador Só que tem salvação para você É, Zeque O que é que você ama na sua vida? Eu amo várias coisas E rimar na batida Até porque você sabe Eu sou maníaco Mas toda vez que eu tô na batida Passa esse batimento Tá aqui Volta Vou perguntar para você Mas cadê a pergunta? Acabou, falasse o quê? Mano, essa é a levanta O fã de que ele não responde E nunca pergunta nada Mas como você me ganhou Sem rimar no tema? Eu rima é no tema Por isso eu tô o teu problema Porque o contrato dá na minha mão É o que padece E tu acabou de perder a vaga da FMF E o que tu acha De quem conta a vitória antes da hora? É aquele que tem história Talento e trajetória E a rima é verdadeira Eu ganhei essa porra Feita na cadeira E acha mesmo que vai ter título pra tu? Claro que vai sim Porque é Zeque já tomou no cu É o seu critério Ali tem quatro pontos E pra tu eu soube zero O que tu acha De esses MC que não tem postura? Igual você que tá rimando Um a gente madura Mas não vai ter talento Essa é a trajetória Esse saco de lixo Eu já joguei pra fora Esse é o que que vem? Barulho Muito barulho Muito barulho Mano, o ZN é muito brabo O Ezequim também é brabo Mas o ZN nesse segundo Caraca, mano Nesse segundo molde aí Da FMS, cara ZN destruiu, mano 2x0 o ZN, tá ligado? Sem sombra de dúvidas Caraca, ele respondeu Tudo atacando o Ezequim Sem dar chance pro menino, tá ligado? Ter resposta, mano Mas foi muito foda, tá ligado? Muito foda mesmo O Ezequim é monstro, mano É monstro O que atrapalhou ele Foi na hora que ele já ia perguntar E era só uma pergunta Nem é verso, né, mano? É só uma pergunta Que você tem que jogar, entendeu? E aí ele falou Vou fazer uma pergunta pra você Aí ele não fez a pergunta Aí ele não falasse o que Aí já O Ezequim já ficou meio Como eu posso fazer sentido Com aquilo ali, tá ligado? E aí atrapalhou ele Todo o Nani se voltou E o ZN toda hora Macetando O ZN é um dos melhores MCs Do Brasil na atualidade Também, tá ligado? Que pena que ele não quis disputar Pra poder tentar ir pro Nacional novamente Mas ele é monstro, tá ligado? Satisfação ZN Satisfação Ezequim E Satisfação FMS São o futuro, tá ligado?